As seis vagas, daqui ó, seis vagas, da garagem de um pequeno edifício recém-construído, serão sorteados entre os seis apartamentos, os proprietários dos seis apartamentos, de modo que cada apartamento terá direito a uma vaga, não é isso? As vagas ficam localizadas lado a lado, ao longo de uma parede. A ideia é de filas, né? Dois irmãos, proprietários dos apartamentos um e dois, gostariam que suas vagas ficassem localizadas lado a lado. Então já coloca aí juntos, né? Juntos. Pra não ter ideia, pra não ter gritaria no final. A probabilidade de que isso aconteça é igual... E aí? Primeiro passo, né? Primeiro passo aqui é a gente lembrar da formulazinha da probabilidade. Probabilidade é o que ele quer sobre o quê? O total. Sobre o total. O que ele quer, Renato, geralmente é a pergunta, né? Exatamente. O que ele quer? Que os irmãos fiquem lado a lado. Vamos achar? Vamos lá. Então, colocando aqui a ideia dos apartamentos, só pra você entender, o Renato vai explanar ali do lado. Três, quatro, cinco, seis. Aí vamos lá, vamos separar. Vai achar primeiro o quê, Renato? O que ele quer ou o total? Vamos no que ele quer, né? O repositor total vai ser mais fácil de mostrar. Achar o que ele quer. Então, o Renato vai colocar ali do lado. O que ele quer é o seguinte. Que os caras estejam lado a lado. E lado a lado é o quê, Renato? Juntos. Então, apartamento um e o apartamento dois juntos. Toda vez que falar juntos, vão formar um só. Vão formar um bloco. Um elemento só. Então, aqui nessa fila, né? Que dá a ideia de troca, de permutação, você já tem que estar no sangue. Seria quantos elementos? Um, dois, três, quatro, cinco. Seriam cinco elementos. Não é isso? Então, seria cinco fatorial. Não é isso? Vezes o dois fatorial. Por quê? Ele não fala na ordem. Ou seja, vai ter pagode dentro dos caras. Né? Como o Marcão falou, cinco fatorial. Porque, ó. As vagas estão aqui. São cinco fatorial. Vezes o dois fatorial. Que aqui tem pagode também. Os caras vão continuar mexendo. Tudo bem? Então, o que ele quer seria isso. Cinco fatorial. Vezes o quê? O dois fatorial. Agora, o total, galera. O total é simples. Total não tem restrição nenhuma. São seis. Seis pessoas. Seis fatorial. Por que nós não fizemos essa conta? Porque você, a probabilidade, é o que quer sobre o total. Então, a probabilidade é o que eu quero. O que eu quero? Cinco fatorial vezes dois fatorial. Sobre o total, que é seis fatorial. Correto ou não? Exatamente. Agora, qual é a maldade? O seis fatorial é maior. Eu vou abrir até o cinco fatorial para cortar. Então, a probabilidade vai ficar cinco fatorial. Dois fatorial dois. Já coloca dois. Sobre seis vezes cinco fatorial. Facão no cinco. Cinco fatorial e cinco fatorial vai embora. Fica dois sobre seis. Simplificando. Dividindo todo mundo por tchum. Dois sobre seis dá um terçor. Esse é o gabarito da gente. Show? Gabarito com o gabarito. Letra B. B. De bola. Joa! Tchau! Obrigado.